Queridos irmãos, queridas irmãs, os relógios marcam meia-noite, já deste domingo, hoje é dia 21 de julho de 2024. Nós louvamos ao Senhor já por esses minutos deste novo dia, em que nós podemos confiar no Senhor. A palavra do Senhor diz em Salmo 133, ó quão bom e quão suave eu é, que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce sobre a barba e desce sobre a barba de arão, porque ali o Senhor ordena a bênção e a bênção para sempre. Eu quero orar com você a oração da meia-noite, nesta mesma fé, nesta mesma união, nós vamos pedir para que Deus venha intervir ao nosso favor, para que Deus venha nos ajudar, para que Deus venha nos socorrer. Feche os seus olhos, ore comigo e vamos clamar ao Senhor nesta hora. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus Maravilhoso, Deus Tremendo, Deus Verdadeiro, Deus Justo, Deus de Bondade, Deus de Maravilha, Deus Todo-Poderoso, ó Deus Maravilhoso, Deus Tremendo. Uma vez mais, ó Deus, nós entramos na Tua presença, nós entramos diante de Ti, Senhor, em oração, para pedir neste momento, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Para pedir neste momento, perdão pelas nossas palavras, para te pedir neste momento, perdão, Senhor, pelos nossos atos, pelas nossas obras. Perdoa, Senhor, os nossos pensamentos, perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, nossas vaidades, perdoa, Deus, tudo que nós temos falado. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para pedir a Tua misericórdia. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para clamar pelo poder do alto, para clamar pela virtude dos céus, para clamar, Senhor, pela presença gloriosa, poderosa do Senhor. Senhor, meu Deus, venha operar em nós, meu Pai, venha manifestar em nós a Tua Palavra. Senhor, nós queremos Te agradecer pelos livramentos, queremos Te agradecer, Senhor, pelas portas abertas, Te agradecer, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Te agradecer, meu Pai, pelas vitórias, Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado, Senhor, por cada cuidado, obrigado, Senhor, pela misericórdia, obrigado, Senhor, pela graça, obrigado, Senhor, pela compaixão, obrigado, Senhor, pela ajuda que o Senhor tem nos dado. Neste momento, Senhor, purifica os nossos pecados, neste momento, Senhor, nos purifica de toda iniquidade, nos purifica, Senhor, de todo engano, de toda soberba, nos purifica, Senhor, de tudo, meu Pai, que não Te agrada, nos purifica neste momento, Pai, de tudo aquilo que não é agradável ao Senhor, nos lava, nos purifica neste momento, para que a nossa humilde oração, meu Pai, ela suba aos céus e ela chegue perante o Senhor. Meu Deus, que o Senhor, neste momento, meu Pai, venha olhar para cada um de nós, meu Deus, venha livrar-nos, meu Pai, de todo mal. Senhor, livra a nossa vida, cobra a nossa vida com o Teu sangue, meu Pai, cobra a vida de cada irmão com o Teu sangue, cobra a vida, Senhor, de cada ouvinte, esta pessoa que está enferma, esta pessoa que está doente, esta pessoa, meu Pai, que está acamada, esta pessoa que está, Senhor, enferma, meu Pai. Somente o Senhor conhece a situação deste irmão e somente o Senhor conhece a situação desta irmã. Quantas pessoas enfermas, ó Pai, Senhor, que estão sem vigor, estão sem força, estão sem ânimo, estão sem coragem, meu Pai, porque estão atravessando um momento de enfermidade, estão atravessando, meu Pai, um momento, Senhor, de dor, um momento de tragédia, um momento de luta. Senhor, nós Te pedimos neste momento, Senhor, nós oramos a Ti nesta hora, que no nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor venha ajudar esta pessoa que está enfrentando um problema tão delicado na Sua saúde, um problema tão delicado nos Seus ossos, um problema tão delicado, Senhor, meu Deus querido, diante da medicina, somente o Senhor pode livrar esta pessoa, somente o Senhor pode livrar este homem, somente o Senhor pode livrar esta mulher. Senhor, tem misericórdia agora, tem misericórdia deste lar, meu Pai, tem misericórdia desta família, essa vida, Senhor, que foi agora, Senhor, até mesmo diagnosticada com câncer, diagnosticada, Senhor, com um tumor, diagnosticada, Pai, com uma enfermidade terrível, Senhor. Olha o sofrimento desta mulher que está em lágrimas, olha o sofrimento deste homem, meu Pai, que está em pranto devido a esta enfermidade. mas Tu és o médico, Tu és o dono da cura, Tu és o toque maravilhoso, meu Pai, Tu és a ajuda para os necessitados, Tu és a força para o fraco e Tu és a saída para este que já não tem mais esperança. Nós entregamos nosso caminho, entregamos a vida também deste doente, Senhor, que está agora, Senhor, fazendo tratamentos fortíssimos, Senhor, contra o câncer, fazendo tratamentos fortíssimos contra esta AIDS, fazendo tratamentos fortíssimos, meu Pai, contra esta leucenia, mas nada paralisa esta enfermidade, nada paralisa, Senhor, a saúde desta pessoa que está indo dia após dia de mal a pior. meu Deus, tem misericórdia agora, tem de compaixão, Senhor, Tu és o médico dos médicos, Tu és o doutor dos doutores, Tu és o Senhor por excelência, meu Pai, que neste momento a mão do Senhor, Pai, possa erguer esta pessoa, meu Pai, esta criança, Senhor, que está, Senhor, enferma, está, meu Deus, com um problema de tristeza, com um problema, Senhor, por causa desta enfermidade, esta criança, meu Pai, que já não consegue mais brincar, já não consegue mais, Senhor, sorrir, já não consegue fazer nada, porque já está em um estágio, Senhor, de enfermidade avançada, da mesma maneira que o Senhor visitou o Senhor a Lázaro, e o Senhor, meu Pai, ressuscitou a Lázaro, visita hoje esta pessoa, visita hoje este hospital, visita hoje, meu Pai, este local, aonde alguém está sofrendo, meu Pai, Tu és o médico, e meu Deus, em toda a história, o homem sempre foi, Senhor, vítima da enfermidade, mas quando o Senhor chegou, Isaías declarou, e Ele levou sobre si, as nossas dores e a nossa enfermidade, o castigo que nos traz a paz, estava sobre o Senhor, e sobre a Sua pisadura, nós somos sarados, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos, nós clamamos a Ti, nós buscamos a Ti, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, derrota Satanás neste momento, derrota Satanás nesta hora, meu Pai, derrota, Senhor, o adversário neste momento, e aonde predominou a morte, aonde predominou, Senhor, a enfermidade, que o Senhor toque com o toque da cura divina, essa pessoa que sente dores, em todo o seu corpo, essa pessoa que sente dores, meu Pai, meu Deus, até nos nervos, até nos ossos, essa pessoa sente dor, meu Pai, do alto da cabeça aos pés, a poder no Teu sangue agora, a poder, Senhor, a poder, a Tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor curou a muitos no passado, e ainda nos dias de hoje, Tu cura, visita esta pessoa que está lá no leito de enfermidade, no hospital, está nos corredores dos hospitais agora, está esperando o Senhor, uma chance para fazer esta cirurgia, esperando o Senhor, uma vaga, para fazer esse transplante, esperando o Senhor, até mesmo uma consulta, Senhor, meu Deus do SUS, Deus, visita esta pessoa agora e cura, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que restaura, o Salmo 103 diz, meu Pai, que o Senhor perdoa as nossas iniquidades, e sara todas as nossas enfermidades, que neste momento, Pai, todos os doentes, seja problema no pulmão, seja problema no fígado, seja problema nos rins, seja problema no intestino, seja problema, Senhor, na garganta, no esôfago, na tireoide, problema, Senhor, no útero, problema, Senhor, de próstata, seja qual for a enfermidade, venha curar neste momento, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que levanta do monturo, o necessitado, foi o Senhor, meu Pai, que deu a Ezequias, mais 15 anos de vida, foi o Senhor que tirou de dentro de um caixão, o filho da viúva de Naim, foi o Senhor, meu Pai, que pegou pela mão da filha de Jairo e disse, Talita, cume, que quer dizer, menina, levanta, Senhor, todas essas famílias foram visitadas pela cura, Senhor, esta pessoa, meu Pai, que está orando agora, que tem uma enfermidade completamente diferente, uma enfermidade nova, uma enfermidade desconhecida, uma enfermidade, Senhor, que de fato é até preocupante, mas para o Senhor, meu Deus, não há nada impossível, para o Senhor, meu Pai, não há nada impossível, Senhor, toca na vida desta pessoa, da mesma maneira, meu Pai, que o Senhor tocou o Senhor, da mesma forma, que o Senhor tocou o Senhor e liberou virtude, para curar a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos, padecia de uma enfermidade, cura enfermidades, meu Pai, que são antigas, sofrimentos antigos, sofrimento, desde quando essa irmã ainda era criança, Senhor, desde quando essa irmã era uma jovem e agora já é uma senhora adulta, Deus, nunca é tarde para um milagre, visita a nossa família agora e traga, Senhor, a cura, traga neste momento a paz, meu Deus, nós queremos a paz na nossa família, nós queremos a paz no nosso lar, nós queremos, meu Pai, a paz na nossa casa, nós queremos a paz, meu Pai, a paz que vem do Senhor, a paz que vem do alto, a paz que vem de cima, Senhor, nós queremos a paz que vem do alto, Deus, nós queremos a paz que vem do Senhor, meu Deus, tem misericórdia agora, tem de compaixão neste momento, Senhor, está escrito, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, Senhor, traga paz para a nossa família, traga paz, traga alegria, que na nossa família, Senhor, não venha haver guerra, que na nossa família, Senhor, não venha haver discussões, que na nossa família, Senhor, não venha haver brigas, mas pelo contrário, que na nossa família, Senhor, só tenha alegria, que na nossa família, Senhor, só tenha, meu Deus querido, prazer, gozo, Senhor, que tenha respeito, coloca paz dentro de muitos lares, lares que neste momento, Senhor, estão a padecer, lares que neste momento estão a sofrer, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo poder precioso da Tua Palavra, traga paz, meu Pai, a paz que o mundo não conhece, mas o Senhor disse, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, Senhor, que nesta casa não venha haver discussão, que nesta casa não venha haver mais briga, que nesta casa não venha haver mais contenda, que nesta casa, meu Pai, já não precise mais a polícia e fazer boletim de ocorrência, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, para todos que estão agora a orar, para todos que estão agora a clamar, Senhor, socorre esta família, Senhor, quantas vezes, essa irmã foi agredida pelo seu marido, quantas vezes, meu Pai, essa irmã foi agredida, Senhor, pela própria filha, este irmão, meu Pai, agredido por um cunhado, Senhor, quantas famílias que vivem verdadeiramente um combate, uma batalha, mas que através desta oração, meu Pai, que essa irmã está orando, o Senhor acampe os seus anjos poderosos, o Senhor acampe os seus anjos grandes, o Senhor acampe os seus anjos tremendos, com espada desembanhada, com espada de fogo, o Senhor, o Senhor coloque agora, Pai, os anjos do Senhor, dentro deste lar, meu Deus e que todo espírito de contenda, todo espírito de morte, seja destruído, seja amarrado, seja queimado, Senhor, nós oramos neste momento, nós oramos nesta hora, meu Pai, venha trabalhar, Senhor, na vida de cada um, meu Pai, dos seus filhos, desta pessoa agora, que está pedindo ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu te clamo, Senhor, toca agora com as tuas mãos amigas, toca agora com as tuas mãos poderosas, ó Pai, e venha trazer a paz, o Senhor disse, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai, há muitas moradas, Deus, todo o coração turbado, todo o coração angustiado, que receba agora, o alívio do sofrimento, que receba agora, a alegria da salvação, que receba agora, o perdão dos pecados, que receba agora, Senhor, a salvação, Senhor, deste problema, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, ao Senhor, nós confiamos, ao Senhor, nós acreditamos, no Senhor, Pai, nós esperamos, trabalha, Senhor, dai, Senhor, a saúde, dai a paz, Senhor, nós pedimos, Senhor, nós pedimos uma terceira coisa, dentro da nossa família, e que na verdade, é a primeira de todas, dai a salvação na nossa família, dai, Senhor, a salvação na nossa família, Senhor, não permita, Senhor, que a nossa família, Senhor, esteja, Senhor, neste momento, Senhor, Senhor, meu Deus querido, sem a salvação, do que adianta, Senhor, termos saúde, do que adianta termos paz, mas não termos a família na casa do Senhor, nós não queremos que a nossa família se perca, nós não queremos que a nossa família se corrompa, nós não queremos que a nossa família, seja, Senhor, envergonhada, nós não queremos, meu Pai, que a nossa família desça ao inferno, mas pelo contrário, que a nossa família receba, Senhor, a alegria da salvação, Senhor, Davi disse, que ele poderia perder tudo, mas ele não queria perder a salvação da sua alma, ele disse, dai-me alegria de salvação, então ensinarei os transgressores o seu caminho, essa irmã, meu Pai, que os seus filhos se desviaram da igreja, traga de volta, traga de volta, essa irmã, meu Pai, que as suas filhas abandonaram a casa do Senhor, traga essas jovens de volta, Senhor, e a casa que não se lia mais a palavra, a casa que não fazia mais oração junto, a casa que não havia mais amor, venha ser um lugar, meu Pai, entre regozijo, meu Deus, entre a alegria, Senhor, que a casa, que não tinha lugar para as coisas de Deus, venha ser o cenário do seu milagre, salva este filho que está tão rebelde, salva esta filha, meu Pai, que o diabo endureceu tanto o seu coração, salva, Senhor, esta pessoa que o marido acabou deixando a igreja, isso trouxe transtornos para o casamento, mas essa irmã ainda crê, meu Pai, que o Senhor há de salvar o seu esposo, essa irmã ainda crê, meu Pai, que o Senhor há de libertar esta família, e que o Senhor fará uma grande obra, Deus, faça uma grande obra neste momento, faça uma grande obra nesta hora, meu Pai, que a boa mão do Senhor, que a mão que levanta, que a mão, Senhor, que fortalece, que a mão, Senhor, que enche, que a mão que usa, meu Deus, que a mão que faz tudo, entre hoje dentro deste lar, Senhor, os irmãos que me pediram oração via e-mail, Senhor, e tantas outras pessoas, ó Pai, que me mandaram e-mail, Senhor, esta semana, pedindo oração pela sua vida, faça, meu Deus, um grande milagre, não apenas a vida desses irmãos, mas os que estão aqui no chat, que estão aqui no bate-papo agora, Senhor, ao vivo, pedindo a sua misericórdia, pedindo, Pai, a cura, vai visitando, Senhor, todos os irmãos, Deus, eu oro por todos os inscritos, meu Pai, cada um, meu Pai, pessoas que já faz mais de um ano, Senhor, que estão nos acompanhando, os inscritos deste canal, cobre eles com o teu sangue agora, meu Pai, cobre com o teu sangue a sua vida, o seu lar e a sua família, abençoa a todos, ó Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos, certos que o Senhor já ouviu a nossa oração e já está visitando a nossa casa, para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, queridos e amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia, você que está me ouvindo aí no seu trabalho, você que está me ouvindo no seu carro, quem sabe, aí até mesmo dentro de um hospital, de um presídio, eu já recebi algumas mensagens de pessoas que nos escutam dentro dos presídios, que o Senhor possa visitar todos vocês, que o Senhor possa vos ajudar, a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, nós não somos justos por nós mesmos, mas somos justos porque um dia fomos justificados pela graça de Deus, somos justificados pela virtude do Senhor, e hoje meu irmão, hoje minha irmã, talvez você apenas falou palavras, e você pode dizer irmã Isabel, mas eu irmã Isabel, nem sei se Deus me escuta, claro que Deus te ouve, agora a resposta de Deus é no tempo dele, mas nunca pare de buscar, a Bíblia diz, e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa, se você orou pela sua família, se alegre, porque vai chegar um tempo que todos eles vão dobrar os joelhos, e todos eles vão proferir que engrandecido seja o nome do Senhor, fique na paz do Senhor, na presença de Deus.